Fala galera, estamos aqui em mais um evento do Prelude, eu estou em uma mega ultramanada de Galimimus Olha só a quantidade, tem até o Mayasauro aqui, mas esse Mayasauro não faz parte da família E a gente está se preparando aqui, esperando outros Galimimus se aproximarem para a gente começar a migração E... já começou, olha só, é rápida a coisa aqui, beleza, vamos lá então Correndo aqui a toda velocidade já, vamos embora, passar no meio das árvores aqui Olha só a quantidade de Galimimus que estão aqui correndo E lembrando que a gente pode ser atacado por qualquer coisa no meio do caminho Qualquer coisa que seja carnívoro, no caso, um carnívoro grande Geralmente os carnívoros grandes gostam de atacar uma manada de Galimimus, que é mais emocionante Eles gostam de ver aquelas galinhas correndo a toda velocidade Geralmente os de médio porte tendem a tomar alguns chutes de Galimimus Mas enfim, vamos correndo aqui, um já quebrou a perna, já era Eita, tadinho dele Eu acho que mais de um... não, só foi aquele ali mesmo Ok, vamos indo lá, entrando aqui no meio da floresta Vambora Vocês podem ver que tem alguns que estão se teleportando aqui Mas é por causa da quantidade de players que estão reunidos Só pra você saber aqui Beleza, vambora Estão indo aqui pelo lado Vamos seguindo aqui o nosso líder Cadê o cara? Eu tenho que cuidar pra não quebrar a perna também Pra não bater aqui numa das pedras Aí, vamos por aqui O bom é que eles não estão correndo muito Ih, alguém quebrou a perna Escutei um barulho Vambora Tem que ficar de olho também pra não ser atacado por um carnívoro aqui no meio da floresta Eles podem utilizar aqui as árvores ao favor deles Mas pelo que parece, tá suave Vou dar só um gritinho aqui, ó Só pra chamar atenção, porque eu quero adrenalina O pessoal também tá gritando aqui Se bem que agora fizeram silêncio, mas estavam gritando Ai, ai, ai Não, horrível Péssima ideia Deixa eu girar Ó, aí é o Maia Beleza, é o Maia E opa, já chegou aqui um Carnotauro Tá correndo ali no meio da galera Vambora Sai pra cá Todo mundo saiu pro lado Opa, o carninho ali, ó O carninho ali Corre, corre, corre Corre, galera Corre Vambora, vambora Corre Eu acho que eu vi um Tem um herreiro ali, ó Tem um herreiro e um espino Ó, o Carnotauro tá lá atrás Tá tentando pegar a galera ainda ali, ó E vamos indo por aqui Eu sei mais ou menos o caminho Se não me engano é pra cá, ó Ó o reczinho ali Eita, eita Corre, corre, corre Ai, socorro Tem um hex aí, cara Sai daí Tem um hex atrás Ai, o Carnotauro Nossa, dizia aí Tem um machucado aqui, ó Coitado Tá, beleza Vamos pra cá Ih, ó o Carnot ali Ai, caraca Fui cercado Socorro Vambora Aí me meti no meio da floresta E quase que eu levei o Carnotauro Pro cara que tava ali se recuperando, né Tadinho dele Bom, eu sei mais ou menos pra onde o líder quer ir Então já posso ir indo assim Bem de boa E cadê o pessoal Ih, rapaz Ó, tô escutando os gritos dos galhos Pra cá, ó Ali, ó Tô vendo eles Saíram da floresta Olha só a manadinha Beleza Vambora, galera Vambora, vambora Aí, passaram por aqui Vamos lá É isso aí Não podemos desistir A maioria foi devorada Mas não dá nada Tem alguns galimimos aqui com poderes sobrenaturais Olha ali, ó O outro parece um fantasma Enfim, vamos indo aqui Já estamos chegando próximo à praia Que é um problema até Porque geralmente tem predadores E aqui tem um requezinho Ó o requezinho aqui, ó E aí, requezinho Mandei ameaça pra ele Só pra ele se ligar Coitado, né O cara não fez nada Só tava andando de boa E eu acho que os carnívoros pararam de seguir É, pelo menos o Carnotauro e aquele reque sub Já se foram Beleza A praia logo ali na frente Já estamos nos aproximando Maravilha Vamos ver se tem algo aqui em volta Aparentemente não Não, tá tranquilo A gente vai ter que fazer a travessia Provavelmente Então eu já vou indo pra lá Até pra descansar E agora que eu vi Que eu tô ficando com fome e com sede Mas não tem nada pra gente fazer, né Infelizmente, tipo Tomar e comer Não tem aqui em volta Então a gente vai ter que esperar Algum local mais produtivo Essa não Carnotauros Mais Carnotauros Vamos, vamos Carnotauros Carno o quê? Tô me sentindo aqui no filme da Disney Sério Carnotauros seguindo Tá ameaçando Mandei ameaça de volta Olha ali, ó Tão agachadões Observando São três Carnotauros Ih, tá vindo pra cá Ih, já veio correndo Eita, nossa Corre, 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 corre Ó o bicho ali, vem Ih, foram lá pra trás Já era pra galerinha Que tá lá atrás Vou correndo aqui Bem tranquilão, velho E ó o espininho Ó o espininho Ó o espininho aqui, ó Ó o espininho Caraca, velho Botaram pra correr o espininho Ih, já foi Vambora, então Vamos lá Já pegando aqui o impulso Geral nadando Tem um bem machucado Aqui do meu lado Pelo que eu tô vendo Os Carnotauros tão vindo também Já vão pegar Não vão deixar ninguém sentar ali É Tivemos que atravessar logo Galera, eu vou ficar cansado Será que vai dar? Eu espero que dê Vamos nadando aqui na esperança Eu acho que vai A gente tá na metade do caminho Mais ou menos Ah, os Carnotauros desistiram Oh, tem até Lossauro Que eu vi ali, ó Caraca, conseguimos sair aqui De uma encrenca Uma encrenca monstruosa E já tô Ficando sem oxigênio Meu Deus Não vai rolar Nossa, nada logo, velho Nada logo Continuem a nadar Continuem a nadar Continuem a nadar Continuem a nadar Minha nossa Minha nossa Eu acho que vai dar Olha o oxigênio Vai, cara Olha isso Caraca Um já tá Um já tá sofrendo aqui do lado Cadê? Aqui tão sofrendo tudo Tiveram que deitar É, consegui Beleza Caraca Uma galera tava falecendo aqui Nós conseguimos Glória Olha só Quem é que tá vindo Na nossa direção Tá chegando É o Alossauro Tá nadando A toda velocidade E a gente tá aqui Mandar amizade aqui Olha, ele tá vindo, galera Ele tá vindo Vambora Já se levantar Mandar um oi pra ele aqui Mandei ameaça Vambora Vambora Vamos correr O bom é que ele cansou Atravessando ali E a gente aqui Pelo menos conseguiu Descansar um pouquinho Já tá valendo Aí, ó Fugimos Mas eles vão ficar Na nossa cola E o que é aquilo ali? Ih, que bicho é aqui? É um sucumimo? Acho que é um sucumimo mesmo Sucumimo filhote Ah, pelo menos Conseguimos escapar, ó Valeu, falou Toma essa Come poeira aí, Alossauro Ele vai ir atrás Do sucumimo, talvez É o mais provável Agora só sobrou isso aqui De galimimos Galimimos Caraca, tinha toda aquela galera Eu acho que tinha pelo menos um Ui Serato Ô, Serato, véi Que isso? Passou um Serato aqui Toda a velocidade Tá atrás Ele tá ali atrás Ah, não vai pegar não Ah, capaz que vai pegar Ah, bem capaz E eu vou ficar cansado Nossa, eu tô muito cansado Deixa eu me afastar já desse Serato Eu só tenho que ver pra onde eu vou Peraí, deixa eu ver Acho que pra cá Nossa, ali Ih, já cansei Já cansei, véi O Serato tá lá, ó Beleza, beleza Caraca, como é que ninguém aqui Ficou sem estamina Ficou cansado Não é possível que só eu Beleza, me afastei do Serato Eu achei até que ele conseguiu pegar Conseguiu pegar lá, ó Tinha outros Seratos junto com ele Vamos utilizar aqui a moitinha Na verdade, vamos alimentar Vamos comer um pouco aqui Os Seratos estão lá se aglomerando Vamos deitar um pouco Ih, rapaz, estão vindo pra cá já Ih, olha só Vai, recupera, recupera, recupera E tá vindo o Serato já Toda a velocidade pra cá Eu vou ter que utilizar ali A floresta ao meu favor Calma aí É só esperar um pouco Acho que o cara nem viu Uma dádiva dos ninjas Beleza, consegui escapar Eu já tô correndo pra mais ou menos Aonde eu sei que é Não tenho certeza Infelizmente tive que deixar Os meus companheiros para trás Alguns Eles estavam ocupados Fugindo do Serato Se espalharam tudo Então Como é pra todo mundo se encontrar Naquele local onde o líder quer Então vamos indo pra lá, né Eu vou dar um grito aqui Pra ver se algum Galimimos me responde Ou não, véi Ah, não, véi Ai, não O que que eu fui gritar? Não tinha visto aquele carnívoro ali Mas eu acho que ele tá cansado Beleza Bom pra gente A gente pode sair correndo aqui A toda velocidade Galimimos trollador A gente pode trollar ele também Eu já tô longe agora Valeu Eu tinha um halo na minha cola Eu nem tinha visto Tá, não vou gritar mais Chega Ih, pessoal Moiou Moiou demais Moiou muito Infelizmente Eu acabei me perdendo agora Não sei exatamente Pra onde a gente tem que ir Eu achei que era por aqui Mas Não tem nenhum galimimos Passando Nem nada Não escutei grito nenhum Eu acho que deu ruim Já tá ficando de noite também Pra melhorar ainda mais Vou sair correndo pra cá Ih, agora, pessoal Ih, agora Eu vou ter que ir andando, né Vou ficar por aqui mesmo Deserdada, manada Vai ter que ser também Infelizmente Tentei seguir aqui Mas Errei o caminho É, aquela hora Que os carnívoros Atacaram a gente Todo mundo correu Pra um lado Não deu pra ir exatamente Seguindo o líder, né Não deu pra seguir Então Complicou Bom Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Obrigado a todos Valeu Vou tomar um pouco de água agora Vamos se refrescar E ficar observando ao redor Porque eu tava sendo seguido Por Alossauro E eu acho que era um cerato Não sei o que era aquilo O outro bicho, né No caso Que era menorzinho Tá, vamos tomar um pouco mais de água aí Beleza Tá, vou correndo por aqui Mas Qualquer coisa Eu deserto mesmo Enfim Valeu Fui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri